Ele é o personagem mais carismático de Raspin Hotel, que mais fez o fandom rir e que mais cativou a todos os fãs, sendo um dos personagens mais queridos de toda a série. Finalmente chegou a hora de falarmos dele, uma das maiores estrelas pornô do inferno. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o magnífico Angel Dust. O Angel é de longe um dos melhores personagens dessa série. Muitos dos que não conheciam o personagem, ao olhar pra ele, achavam que ele era uma mulher, o que é um erro bem compreensível vendo a aparência dele. Mas os, entre aspas, peitos do Angel são na verdade pelos. Que aparentemente acabaram naquela posição devido a sua roupa apertada. Está cientificamente comprovado, por esse macaco, que 9 a cada 10 homens héteros, ao olhar pro Angel pela primeira vez, questionam a sua sexualidade. Também está comprovado que buscar imagens 3D do Angel pode causar sérios traumas, então busque por sua própria conta e risco. Eu nem preciso comentar a sua personalidade, mas eu vou mesmo assim. Ele já se demonstrou um tremendo narcisista quando se referiu aos demais demônios do inferno e disse que o seu corpo é perfeito. Apesar de que a única coisa que ele não gosta na sua forma demoníaca são os seus pés. Ele tem um senso de humor bem interessante, sendo bem brincalhão mesmo nas horas mais inesperadas. Qual é? Ele tava fazendo piada no meio de uma guerra de território. Ele é sarcástico e descarado e não tem nenhum problema com ser imprudente. Ele pode facilmente causar um estrago tremendo se bem quiser. E, mais que óbvio, ele adora piadas sujas e de humor negro. Um traço mais que perceptível na sua personalidade e um bem cativante. Basicamente, o Angel é o personagem totalmente politicamente incorreto e isso não estragou o personagem. Pelo contrário, só agregou mais a ele. O Angel é o primeiro hóspede do hotel, sendo praticamente a cobaia da Charlie. Lembrando que todos os demais personagens trabalham no hotel. E se alguém tem dúvidas a respeito de como o Angel conheceu a Charlie, essa resposta tá nos comics oficiais da série. Onde, após acabar matando alguns mafiosos, o Angel é mandado ficar na esquina pra... Pagar pelo trabalho que ele perdeu. E acaba por ser visto pela Charlie e pela Veg. Então, de uma conversa bem... interessante, ele acaba por se tornar a cobaia do hotel. Pra quem tiver interesse em ler esses quadrinhos oficiais, eu vou deixar o link pra eles aqui na descrição do vídeo. Já sabemos que o Angel é muito bom com uso de armas e possui um corpo bem flexível, visto que ele pôde facilmente se livrar das correntes nas quais o Serpentius o tinha mantido preso. Fora o fato de que a sua mordida pode envenenar a vítima, fazendo com que essa adoeça. As marcas rosas embaixo dos olhos do Angel são os seus outros olhos. Mas, eles basicamente tão lá mais como sardas. Eu acho que a gente não vai vê-los abertos em muitas ocasiões durante a série. O Angel morreu em 1947, por volta dos seus 30 anos. E de acordo com a criadora da série, ele começou a trabalhar bem cedo com o sexo após a sua morte. E, se você já odeia o Valentino, se prepara pra odiar ele ainda mais. Porque o Angel adquiriu PTSD por ter que lidar com o Valentino. PTSD, pra quem não sabe, é a sigla em inglês pra transtorno de estresse pós-traumático. Não é à toa que a maioria do fandom tem ódio do Valentino. As ações da Cherry no vídeo de Addict representam perfeitamente o que os fãs querem fazer com o Valentino. Originalmente, o nome real do Angel era Martin, mas, posteriormente, foi mudado pra Anthony, como permanece até hoje. O nome Angel Dust vem de uma droga conhecida como Fenceclidina, PCP ou Pó de Anjo. Que, até onde se sabe, foi a causa da morte do Angel. Uma overdose que o levou a um coma, como foi deixado mais que claro na letra de Addict. O Angel é gay, algo que todos já devem saber. Mas, ele já deixou bem claro que dorme com mulheres desde que essas paguem a ele. Também já foi dito pela própria Vivienne que ele vai ter um namorado durante a série. Mas ela não disse mais nada a respeito dessa informação e desse assunto. Nem mesmo uma única dica de quem poderia ser. Uma coisa que muitos já devem ter reparado é que o Angel aparenta ter certos problemas em expressar algumas das suas emoções com os demais personagens. Levando em conta que ele até tenta consolar a Cherry no piloto, mas acaba por não fazê-lo. Acho que o único personagem com quem o Angel se abre completamente até agora seria a Cherry Bomb, como vimos no clipe de Addict. Por falar na Cherry, até onde se pode ver, ela é a melhor amiga do Angel e também sua parceira no crime. Esses dois precisam de uma amizade bem interessante e eu diria que muito saudável, por assim dizer. Levando em conta as cenas que vimos no videoclip de Addict, com ela ajudando ele nos seus piores momentos. E também, se a gente levar em conta o que vimos no piloto, aquela não foi a primeira guerra de território na qual os dois lutaram juntos. E muito provavelmente não vai ser a última. Com relação à família do Angel, em vida todos eles foram mafiosos. Então, eles viveram suas vidas envoltos em uma teia de crime organizado. O que explicaria a forma deles de Demônio Aranha. Não apenas do Angel, mas sim de toda a sua família. Dentre os membros já apresentados da família do Angel, nós conhecemos a Molly, que é a sua irmã gêmea, com a qual ele tem um relacionamento muito positivo. O Aracnes, que seria o seu irmão mais velho. E que até onde se sabe, é o completo oposto do Angel, possuindo até mesmo uma aversão a ele. E com relação ao pai do Angel, originalmente ele se chamava Heroin. Mas atualmente não se sabe se seu nome foi alterado ou não. Uma coisa engraçada é o fato de que o nome de todos os membros da família do Angel, atualmente conhecidos, está relacionado com alguma droga. Que seria no caso o Angel com o PCP, ou pó de anjo, o pai dele com o nome de Heroin remetendo a heroína. E a Molly, que aparentemente é outro nome para a droga conhecida como Ecstasy. Eu juro que eu não sabia dessa. Com relação ao Aracnes, eu não encontrei informação de alguma droga com nome parecido. Se alguém souber, deixa nos comentários. Aqui uma informação adicional. A própria Vivienne já deixou bem claro que todos os personagens que ainda não foram mostrados na série, podem sofrer algum redesenho antes de aparecerem oficialmente. Isso inclui toda a família do Angel. Mas eu espero que as mudanças não sejam muito gritantes. Com relação à mãe do Angel, eu não encontrei nada. Nenhuma informação. Nenhuma imagem. Nada relacionado a ela. Apenas lembrei da citação em que a Vivienne fala que a maior parte da família do Angel se encontra no inferno. Então, o mais provável é que ela esteja no paraíso ou em algum outro local que não nos foi revelado. Uma coisa também que eu não podia deixar de citar é o fato de que a Molly não é um demônio e nem sequer ela está no inferno. E sim, eu sei. É um pouco de explodir a cabeça essa informação para quem não sabia. Mas a Vivian Poppins também já disse que os demônios não são os únicos seres que podem ter esse tipo de aparência. Com relação a onde a Molly pode estar, pode ser o céu, pode ser talvez algum tipo de purgatório que não nos foi apresentado. Isso possivelmente a gente só vai ver quando a série for lançada. Mas quando tiver uma novidade, eu trago as informações para vocês em um vídeo futuro falando dela. De acordo com a criadora, a criação do Angel foi uma montanha russa emocional, até porque isso ajudou ela a passar por um relacionamento tóxico. E ele é um dos personagens mais difíceis de se escrever devido aos detalhes da sua época e por ele ser baseado em algumas emoções complexas que a criadora teve durante a vida. Desde o seu design original, o Angel não mudou tanto assim. A mudança mais gritante foi nas suas cores. Até porque antigamente ele puxava bem mais a tons de cinza, e hoje ele puxa bem mais a um tom colorido e cheio de vida. A própria Vivian já nos revelou que tem uma razão pela qual o Angel é tão colorido, mas não disse qual é. Então, pra essa informação só resta a gente esperar. Dito isso, eu paro por aqui. Eu sei que existem muitas mais informações e teorias pra se falar a respeito do Angel, mas eu falo delas em outros vídeos. Eu também quero avisar que agora o canal tem um servidor no Discord, o Dustworld. E o link dele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Um agradecimento especial ao Galaxy Sim, que me ajudou com o servidor. Valeu cara, você é incrível. Dito isso, eu sou o Dust, e até o próximo vídeo.